Nos primeiros anos deste século, o Atlético quase fechou as portas. Foi rebaixado para a segunda divisão. O estádio Antônio Ascioli esteve na iminência de ser destruído. De 1999 e vai até 2002, você tem o caos, a destruição total do estádio Antônio Ascioli. Feito por dois administradores do Atlético, que não precisa nem citar o nome, está no livro. No dia 28 de maio do ano 2000, o dragão sofreu uma das piores humilhações da sua história. Foi goleado dentro de casa pelo inexpressivo Minassu. O placar, 0 a 8. O sofrimento não parou por aí. Foi rebaixado em 2004. Disputou a segunda onda em 2005. Mas o dragão deu o seu voo de fênix. Renasceu. De volta à elite do futebol goiano em 2006. Foi vice-campeão. E campeão em 2007. Eu participei das duas fases do Atlético. Essa fase antes, no início da minha carreira. E depois eu tive a oportunidade de voltar em 2006. E participei de um pedaço bom dessa reconstrução. Quando o time recomeçou a disputar a primeira divisão do campeonato goiano, já chegamos na decisão, perdemos para o Goiás. Mas já no ano seguinte a gente já foi campeão. E para mim foi muito gratificante ter tido essa oportunidade de retornar com o clube com uma estrutura totalmente nova, uma estrutura muito melhor do que foi antes. Foi um título que praticamente trouxe o Atlético de volta ao cenário. O Atlético quase fechou as portas. Essa que é a realidade. E nós chegamos em 2006, fomos uma decisão, fomos vice-campeões. E depois teve o título de 2007, que realmente foi o início dessa arrancada do Atlético. Ele estava abaixo da série B, tinha caído. Vai, consegue recuperar. E em seguida ele vai dar uma ascensão e chegar ao primeiro campeonato. Eu acho que o que está acontecendo agora com o Atlético é o resultado. De boa gestão, de boa administração e acho que também desse abraçar da torcida. Parece que agora todo mundo caminha para um lugar só. Tem torcedor, tem estádio, tem o bairro, tem uma gestão que investe no patrimônio do time. Fico feliz por fazer parte da história do clube e ser considerado um dos grandes jogadores que passaram pelo Atlético. E durante seu período de reconstrução, o Atlético pôde contar com a eficiência do goleiro Márcio. Um craque com as mãos e também com os pés. Era a adrenalina maior do jogo, né? Nas faltas e nos pênaltis. O torcedor adversário ficava sempre apreensivo. E o nosso torcedor sempre na expectativa de que acontecesse o melhor, né? Que fosse o gol. Depois que veio o primeiro gol, a coisa ficou mais fácil de acontecer porque a confiança foi adquirida por todos, né? Desde o seu ressurgimento, o Dragão passou a revezar o predomínio do campeonato estadual com o Goiás. De 2007 para cá, o time de Campinas ganhou oito de seus 17 títulos. Adquiri o experiência, tem uma direção muito boa, também experiente. E eu até tenho tudo para ser, parece que eu até fui bicampeão. Então eu tenho tudo para ser tri. Na gangorra do futebol, sobe o Atlético, desce o Vila. Depois da volta do Dragão ao primeiro degrau do futebol goiano, o Vila Nova iniciou um jejum de títulos que começou após a conquista de 2005. A final foi entre Vila Nova e Goiás, em dois jogos, o primeiro jogo 1x1. O segundo jogo, empate, a decisão nos pênaltis e o Vila conquistou o título. Então não deixa de ser marcante pela questão do título, né? Você conquistar um título em cima do seu maior rival, tem uma satisfação maior. Igor Magalhães era jogador do Vila naquela época, a gente jogava juntos. E ele sempre foi muito religioso. E na semana do clássico, no último jogo, né? Tinha sido empate o primeiro jogo, o, se não me engano, o pastor da igreja dele falou para ele, falou assim, ó, eu sou o Igor, vocês vão ser campeão. Vocês vão ser campeão com o gol do Tim de falta. Então o Igor ficou a semana toda na minha cabeça, ó, se tiver uma falta, você bate. Se tiver uma falta, você tem que bater, porque o pastor sou eu e vai dar certo. E teve a falta. O Vila estava atacando para o gol do Flamboiã e o Vando recebeu a falta. O Igor já vem, pega a bola, me entrega nas mãos. Eu bato a falta e bati até certa forma muito bem. E o Arley, que era o goleiro do EAS, fez uma linda defesa. Aí no final, depois da comemoração, eu brinquei com o Igor. Falei, Igor, estava tudo certo, né? O pastor sonhou, você passou para mim. Eu bati, faltou a gente combinar com o Arley para ele não fazer a defesa. Mas o mais importante foi que deu tudo certo, o Vila conseguiu mais um título aquele ano. O Vila, ele é um time bairrista, então o nosso tempo ganha dentro de casa, né? O campeonato aqui é importante para a gente. É importante para a manutenção de torcida, é manutenção também da própria dinâmica do futebol goiano. Por quê? Porque o Vila é um dos maiores pilares do futebol goiano. E sem a gente no nosso devido lugar, isso perde um pouco o seu brilho, né? Mas afinal, qual tem sido a grande rivalidade do futebol goiano nos últimos anos? Aquela já tradicional entre Goiás e Vila ou entre Atlético e Goiás? Historicamente, o grande rival do Goiás no cenário local é o Vila. Isso é incontestável pela torcida, pela história, pela rivalidade dentro de campo, para uma série de fatores que é inegável que você perguntar para qualquer torcedor do Goiás quem é o grande rival é o Vila Nova. Agora, futebolisticamente, se a gente falar hoje, o grande rival do Goiás, futebolisticamente é o Atlético, aqui no cenário local, porque o Atlético tem, em muitos momentos, tomado o espaço que o Goiás teve aqui no cenário local, nos últimos anos, nas últimas décadas. Atlético, campeão goiano 2023, nos pênaltis, após perder no tempo normal por 3x1, se supera o Dragão. Em 79 anos de existência do Goianão, o interior foi campeão apenas seis vezes. Está certo que, em algumas edições, participaram apenas equipes da capital. Os campeões foram Anápolis, Goiatuba, Itumbiara e Grêmio Anápolis. E o craque de catalão, o único que levantou a taça duas vezes. A primeira, em 1967, quando venceu o Atlético em pleno Antônio Ascioli. O segundo título catalano veio em 2004 e, com um pouco de polêmica, tinha um vilanovense assumido defendendo as cores do craque. Eu fui para o craque em 2004, sendo campeão goiano, justamente em cima do Vila. Fiz uma declaração muito polêmica lá na época, na final, onde eu me declarei vilanovense, né, trazendo toda a responsabilidade para cima, já que se a gente perde aquele título em catalão, certamente eu seria crucificado. Mas, felizmente, nós fizemos duas partidas boas, perdemos em Goiânia de 2x1, ganhamos em catalão de 3x0. Naquela época não tinha vantagem de gols marcados e a final foi para os pênaltis. E um dos pênaltis foi eu que bati. Fomos campeões 5x4 nos pênaltis em 2004 em cima do Vila. Atletas consagrados em times da capital também desfrutaram momentos de glória atuando em times do interior. O atacante Nonato, que vestiu as camisas de Atlético, Goiás e Vila, foi artilheiro do Goianão quatro vezes jogando em times do interior. Aqui no Goianésia foi onde eu tive o maior sucesso, foi o clube que eu joguei mais, que eu fiz mais gols, né. Inclusive gostei tanto daqui, que moro aqui em Goianésia hoje, né. Eu fui artilheiro quatro vezes, três deles consecutivos e um pela parecidência. E foi durante uma partida do Campeonato Goiano de 2015 que aconteceu o gol mais bonito daquele ano. Wendell Lira, vestindo a camisa do Goianésia, deu esta linda bicicleta que garantiu a vitória de seu time contra o Atlético por 2x1. Com este gol, Wendell Lira ganhou o prêmio Puskas, concedido pela FIFA e entregue durante uma festa na Suíça. Wendell Lira. Eu estava no lugar onde estavam todos os meus ídolos, onde eu cresci assistindo aqueles caras jogando, jogando com eles no videogame. Para quem viveu do futebol, para quem respirou futebol, para quem só viveu aquilo, você está diante dos seus ídolos, para mim foi uma noite maravilhosa. Até que eu brinco com a minha esposa, que a gente foi para tietar a galera e curtir a festa. Claro que a gente estava concorrendo ao Puskas. O importante naquele momento era tirar foto com os caras, era poder conhecer o Cristiano Ronaldo, o Messi. E aí quando ficava a ficha que eu ia competir contra o Messi, que aí veio aquele susto, que a gente acaba ganhando o prêmio e às vezes nem acreditando na hora. Apesar dos momentos de glória vividos no passado por equipes e atletas, a falta de protagonismo de times tradicionais do interior no Campeonato Goiano é sentida. Você vê o Itumbiara, que ganhou um título goiano, afastado aí por muito tempo. O Goiatuba, que ganhou um campeonato de forma inquestionável, batendo todos os times da capital lá e batendo aqui. E já está aí, que tem o melhor estádio do interior. É o estádio maior, que é o estádio Arapucão, um estádio que comporta mais de 20 mil pessoas. Crack de Catalão soube aproveitar bem isso. Já deu dois campeonatos, 67 e o de 2004. Outras equipes tradicionais também no futebol de Goiás podem ter o mesmo sucesso do Crack. Veja bem, em 2008, o Itumbiara não tinha o apoio da prefeitura, mas tinha o Zé Gomes lá, que manuseava tudo para que o Itumbiara conquistasse bons resultados. Enfim, são equipes tradicionais. O Novo Horizonte de Lipameri, que deu trabalho para o Goiás em dois campeonatos seguidos. Então, é isso. Se as prefeituras se dispuserem a ajudar, com certeza, nós teremos boas equipes retornando ao futebol goiano. A região sudoeste ficou fora do campeonato goiano por muito tempo. Começa Santa Helena, Rio Verde, Jataí, Mineiros. Você caía para um lado mais, nós tivemos Bom Jesus, tivemos Quirinópolis, que já não participou há alguns anos. Aqui da região sul, nós tivemos aí Morrinhos fora, Goiatuba fora, Itumbiara fora, um lado mais ali, Caldas Novas fora. Os torcedores do interior, eles devem ter orgulho, devem manter esse orgulho, porque quando o campeonato é disputado, quem vai aos estádios, quem observa pela televisão, vê como a torcida age, como que a própria imprensa ali se mobiliza em cima desses times. E o torcedor do interior, ele não tem um time que talvez ganhe títulos, mas que tem um time que disputa e que briga. Então, tem que ter esse orgulho, sim. Eu adorava aquele clima de jogo, por exemplo, do interior, principalmente. Porque os clássicos, você ainda joga ele nos campeonatos nacionais, quando as duas equipes estão envolvidas. Mas a questão do jogo do interior, que realmente me atiçava, aquele contato com o torcedor do interior, que você só tinha uma vez por ano, aquele barulhinho da buzina, bi, 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 aquele cheiro da pipoca, do churrasquinho. Eu gostava muito disso aí. E para encerrar a nossa viagem pela história do futebol goiano, vamos pensar no futuro. Em uma época onde muita gente defende o fim dos estaduais, fica a pergunta, vale a pena ser campeão goiano? Vale. O título de campeão goiano, ele tem, assim, uma riqueza muito grande. Porque, afinal de contas, você é campeão estadual, você é campeão goiano. O Goiás, há muito tempo, não é campeão. O Vila, já há mais de 10 anos. E o único time que está ganhando título aqui é o Atlético. O Goiânia é o último time. O último título foi em 74. Com um time com o Bigo, o Heber, o Marco Antônio, aquele timaço do Galo. É bom ser campeão goiano. O título goiano, ele tem valor. E eu sou suspeito para falar de campeonato goiano. Eu gosto demais. Eu acho que essa rivalidade local, ela tem um significado, tem um sentido. Você conseguir bater, se tornar campeão em cima de um Goiás, em cima de um Atlético, é um peso muito grande. E é o que é mais palpável para os times goianos. O campeonato goiano é especial para mim. Não só por ter jogado muitos anos pelo Goiás. Quando meu time levou a primeira vez para ir no Serra Dourada, foi um Vila e Goiás, inclusive escondido da minha mãe. Foi muito mágico para mim você assistir um clássico. Era tão bonito, né? Naquela época não tinha essa questão de briga, de torcida. Não era tão politizado. Era uma coisa mais bonita, glamourosa. Você viu o Serra Dourada vermelho, metade verde da outra metade. O campeonato estadual ainda é o campeonato que alimenta as principais rivalidades. E essas rivalidades são as mais importantes para o torcedor. Torcedor goiano, não tem como ele não ter o orgulho de sentir esse campeonato goiano. Nós temos de futebol goiano só 80 anos, né? Só de forma irônica. É um campeonato muito bonito, muito disputado. Nada nos tira o gosto de ser campeão goiano. Então, a gente tem história a nível nacional, mas eu digo que o que forma o torcedor é ganhar clássico. Então, o goiano é muito importante para a gente. A gente disputar o campeonato goiano tem um gosto especial. O Atlético foi o primeiro campeão goiano. Você poder falar para o torcedor que você foi o mais antigo e o mais recente campeão goiano, para nós é maravilhoso. Quando se perde um título estadual, as pessoas criticam muito, principalmente a torcida do Goiás, porque acredita que o time tem obrigação de vencer. Quando o Goiás ganha, muita gente acha que não é motivo para comemorar, tem que focar em títulos nacionais. Mas, na minha avaliação, o título goiano tem que ser comemorado, sim. Principalmente porque a gente tem hoje um rival dentro de campo à altura, que é o Atlético Goianiense. E essa rivalidade com o Atlético, ela se intensificou muito nos últimos anos. Inclusive, o Goiás se tornou praticamente um freguês do Atlético. Eles são o berço das rivalidades mais interessantes, que mais mexem com os torcedores. Por isso, são campeonatos ainda muito válidos, muito legítimos, que têm ainda muito peso. E eu considero muito importante que os torcedores valorizem quando um time é campeão estadual. Normalmente, o que a gente tem como importância é rivalidade. Para os clubes do interior, é atividade. E para os clubes grandes da capital, logicamente, com um troféu na estante, é sempre uma história a ser contada. A relação sempre foi muito boa com o campeonato goiano, principalmente nos anos 90, que o campeonato era muito forte. As equipes do interior, elas formavam times muito bons, muito competitivos. Então, eles dificultavam muito a vida dos times da capital. Eu valorizo muito o campeonato goiano, porque propicia a condição das equipes do interior participaram desse campeonato. Fora disso, o campeonato goiano, ele traz na sua essência, ele traz na sua essência aquela vibração interior. O campeonato regional não acaba. Não acaba. Porque o campeonato brasileiro, ele tem uma época. E o que os jogadores vão fazer na outra situação de data? Então, tem que existir o campeonato regionalzinho. do agabar. Música 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 Música